Fala galera, beleza? Rapaz, aqui não foi muito bom não, ó Aqui tá complicado Tive que varar o caiaque pra ir por dentro Foi o maior do sofrimento Vou colocar um pedacinho pra vocês verem depois E agora eu tô tentando sair aqui Pra fora Pro lado Pra poder pescar Vai dar certo Aqui tá muito raso Olha aí Acho que por aqui dá pra sair melhor Ah, finalmente cheguei nesse lago Agora eu vou parar aqui Terminar de me arrumar Arranquei toda a roupa do corpo Meia, sapato, tudo Colama, só lama Tudo tava só lama Olha aí Isso é a lama que tá saindo da meia Me arrumar aqui E aí eu vou bater umas iscas no lago Olha o tucunareabucanho o peixe bem ali, ó Sinal que tá bom Já já vou pegar um pra vocês E vambora Tem que ser na cama Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau tem um pessoal pescando ali ó o rapaz olha aí eu falei que tem peixe aqui olha meu Deus do céu cuidado que lá fica esse pessoal correndo aí ó cuidado meu Senhor vai para baixo pai essa câmera está bem aí isso olha isso que cê é porra daí eu senti a pressão foi de boa hoje olha isso olha meu dedo também furou o dedo furou o dedo não joga o bicho na água não joga não se não quer ficar com o dedo deixa eu colocar meu óculos esse vai para o meu perfil o sal esse vai para o meu perfil olha aí falando de sexo olha aí eu perdi o peixe tá bonito segura com a mão embaixo dele pai mão embaixo da banheira é aí porra recorda é o tempo olha aí tá muito segura escura 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 espera aí pera 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 aí ô esse marco se não pegar nenhum vai ter medo na foto bate logo uma foto com esse daí pô enquanto enquanto ele tá vivo hoje o José Miranda tá na frente com este belo tucunaré que vai ser o nosso almoço o homem agora já encheu o saco pelo amor de Deus até a gente pegar um amarelo tá bonito ó olha o tamanho da boca do bicho peixe lindo demais quer fazer uma foto filmar logo antes para ele partir é uai vamos fazer um assado bem bacana a gente filma tudo faz um vídeo bem legal do churrasco peixe do homem ainda tem filmado a fisgada né só filmou né beleza e aí bora hack da vida caralho aí aí ó filho esquenta esquenta sim bora pela o somar pois é olha isso aqui olha o que a gente achou dentro da garganta dentro da garganta do peixe ó eu não sei se vai dar para vocês verem mas tem a nadadeira a nadadeira de um outro peixe deixa eu segurar aqui no apérculo dele mas esse peixe aqui é o do assado né então de qualquer forma tá vendo lá ó lá no fundo é as nadadeira de um outro peixe acima vem cá aqui muito doido amarelão lindo demais bocão de predador ó ai 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 vai mesmo vai ver que tem a lenha mesmo cortada ai ó deixa eu segurar ali ó deixa eu segurar ali ó tem a lenha mesmo cortada ai ó deixa eu segurar ali ó deixa eu segurar ali ó ó e o e o e o tal e o e o e o e o e o e o e o e e e e Você ouviu? Você ouviu? Eu estou tentando fazer o fogo e esqueci a atenção. Vou botar a minha Boroca Vé para cá. O cara sofre na pescaria, mas quando o cara vem preparado é bom demais. O cara sofre na pescaria. Porra! A massagem vai garantir. Com certeza. Sempre rola. Sempre rola um. Olha aí, bichão. Espera aí, José. Vai querer limão aí, velho? Quero. Limãozinho. Espera aí. Esse limão é muito louco. Limãozinho no tererê está bom. Só um pouco. Vai, José. Hoje o homem não dorme não lá em casa. Estou até vendo a fóbora. Olha isso. Está gordo? Fogozão. Está no esquema aqui. José Miranda com Jota. José Miranda com Jota. José Miranda com Jota. É. O fogo está esquentando aqui, pai. Está um brasão aí. Brasa doida. Coloca no espeto, pai. E se a gente colocar aqui? Pois é. Num espeto. Quando ficar assado vai quebrar. Faz um espeto desse aí, grandão. Segura aqui. Pesado, Silmar? É, cara. Um peixão. Um machoão. Um macho bonito. Depois você pega esse vídeo aqui também. Tranquilo. Brasa doida aí, ó. Brasa doida aí, ó. Caramba. Chega. Está quente aqui na frente. Tem coisa melhor. Tererézinho. Peixe assado. E uma pingazinha, né, meu amigo? Show demais. O sal, né? Passa o limãozinho aí, meu filho. No peixinho do assado. Aí. Aqui é modo rústico, né? Não, Silmar? Aqui é. Para mim, não precisava nem passar o limão. Perfeito. Do jeito que é... Igual a última vez lá, quando a gente comeu lá no Monte Flor assado. Como está os preparativos aí? Está tudo pronto. Olha o pescador aí que pegou o almoço. É o ponto de jogar na brasa, meu filho. O salzinho. O sal está perto da farinha. Dentro dessa cola da farinha. Está na sua bolsa, é, pai? É. Está nessa bolsa aí, ó, Simão. Damos de ar desse ônibus, o ônibus quer ser bom no negócio do fogo, tudo é no improviso, até a churrasquinha, churrasquinha improvisada, tererézinho, para os homens que pegaram o peixe bebe pinga, esse mal por enquanto está bebendo tereré, churrasqueira, o que é isso aí pai? A nossa grelhazinha, a grelha, para a gente isso é uma coisa tão comum, olha aí, escutou? A árvore caindo, passou o salzinho, não, assim não mano, passou o sal não, isso, atravessa aqui ó, retinho, coloca aí pai, senão ele cai, depois quando estiver assando, melhor assim, olha cara, isso, olha a cabecinha dele, cara, está muito, muito quente, nossa, tá bom pai, deixa o bicha sair, o cavão está meio, esse cavão está meio devagar ó, o beijão está quente, nossa, está quente, 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 quente mesmo aí, é que o homem está com fome, já está querendo comer, cru, o misto está ótimo, mas não está cru não, está bem assado, não está nada pô, é porque a carne dele é branca, é branca mesmo, se você quer torrada não, se você quer torrada e seca, vamos cuidar da chuva né velho, sim, tá, já dá para escutar o barulho, deixa eu dar uma virada, vira ele para dar uma, uuuh rapaz, agora que é o negócio da foto assim, marco, agora que ficou bonito mesmo, deixa eu dar uma temperatura doida aqui ó, agora está ali, grelhada, bicha aqui é espina né, grelhada, e fumba que cajo comu, grelhada, e ela e atrapa tá ali, grelhada, que cacau, que cacau, que cacau, que cacau, que cobertura, e agora cacau que se revelou o canselho de safeiro, grelhada, bicha definitely trimest 2010,yan roeta impけれ o tarjeto dekmalk guiado, a moto ainda só com duas em nanas do rosto, E aí 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 Bora, pôr, pode empurrar lá, meu irmão. Por aqui, ó. O senhor errou o canal aí. Pula na proa, ele não seca e empurra ela pra lá, ó, pro meio. Essa vara tá tudo de porra errada aqui.